Bom, gente, meu nome é Karina, eu sou médica veterinária aqui do PCA, que recebeu essas duas coisinhas lindas, são os filhotinhos que vieram do Garra, tá? É uma ONG, que resgatou eles lá no lixão de Acari. O Batatinha, ele ficou um tempo internado, ele tava um pouquinho pior, e foi testado positivo pra sinomose. Hoje, o exame dele tava bem ruim, tá? A Ritinha, ela não foi testada ainda, ela não fez os homens, a gente vai fazer tudo amanhã. Ele tá bem mais prostradinho que ela, comeu bem pouco, os parâmetros estão normais, ele tá com uma tosse, com um pouco de secreção, isso faz parte também da infecção pela sinomose, tá? É uma doença com prognóstico bem ruim, assim, tá? Reservado a ruim, é infectocontagiosa, por isso que eles vieram pra cá, que é um lugar onde tem internação para esse tipo de doença, que fica no isolamento, eles ficam isolados dos outros animais. Então, vai ser um caminho longo do tratamento deles, a gente precisa da ajuda de vocês, pra poder ajudar com relação ao tratamento dos dois, porque provavelmente ela também tem sinomose. Amanhã a gente vai repetir os exames dele, depois das medicações serem feitas hoje, e vamos fazer os exames dela também. Os dois estão com sarna, mas agora o que é mais preocupante é a sinomose e a babésia, porque ele também foi positivo pra babésia, que é uma doença transmitida pelo carrapato, tá? E a gente vai fazer o teste nela também, porque como eles são irmãos, estavam convivendo juntos, provavelmente os dois têm, tá? Então é isso, só pra falar que eles estão agora, estão estáveis, tá? Mas é um dia após o outro, é uma doença bem grave, e a gente vai mandar notícias com relação a como eles vão passando o dia. A gente precisa muito de ajuda de vocês pra gente conseguir o tratamento deles direitinho. E aí Abertura